A 3 ainda sobre aquele exercício, então agora a gente já sabe que ele atinge o ponto máximo no 1,2 segundos, né? E ele fala assim, supondo que o sistema de eixos representados na figura esteja fixo em relação à Terra, determinar a altura máxima e o alcance. Então ele quer saber quanto subiu e quanto foi para frente. Então vamos pensar primeiro na horizontal, que é mais fácil. O que acontece na horizontal? Na horizontal a gente tem um movimento uniforme, a velocidade é sempre 16 metros por segundo. Quanto tempo demora para ele percorrer essa distância D? Vai ser 1,2 segundos para subir, mais 1,2 segundos para descer, então vai demorar um tempo de 2,4 segundos. 2,4 segundos numa velocidade de 16 metros por segundo ao quadrado, ele vai andar D. Quanto vale D? Não sei, é só fazer a conta. Movimento uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT. facinho, né? Só fazer a conta. ΔS é o D que a gente quer saber, então 16 é D sobre 2,4, multiplica em X, vai ficar 16 vezes 2 que é 32, mais 16 vezes 0,4 vai dar 38,4 metros. Essa é a distância D, que na verdade é o alcance. E a altura máxima que ele vai atingir? O que a gente vai ter que pensar? Movimento uniformemente variado, né? Nosso positivo é para cima, porque ele desenhou o eixo Y para cima. A gravidade é para baixo, então a aceleração é negativa, menos 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é positiva, porque é para cima, 12 metros por segundo. Lá no final da subida ele para, então depois de 1,2 segundos a velocidade é zero. E o ΔS é o H. Então, por exemplo, se a gente pensar no vovô ateu, não vai resolver muita coisa, né? Porque a gente já sabe todos os dados do vovô ateu. A gente sabe o v, a gente sabe o v₀, a gente sabe o i, a gente sabe o t. E a gente não quer nada disso, a gente quer o ΔS. Então, é mais útil a gente usar sorvetão ou torreti L. Vocês escolhem, eu vou usar o sorvetão. Então, S é igual a S₀, mais V₀, T, mais T² sobre 2. Passa S₀ para o outro lado, fica S menos S₀, que é o H. V₀ é 12, T é 1,2, menos 10, vezes 1,2 ao quadrado, dividido por 2. S menos S₀ é H. 12 vezes 12 é 144, mas tem uma casa decimal do 1,2, então fica 14,4. 12 ao quadrado é 144, mas agora vai ter uma casa decimal do 1,2, outra casa decimal do 1,2, então vai ter duas casas decimais, dá 1,44. Vezes 5, que é 10 dividido por 2. Lembra, primeiro eu multiplico. Então, primeiro eu vou fazer 5 vezes 1,44, que vai dar 7,2. E 14,4 menos 7,2 é ele menos metade dele, que vai dar a outra metade, que é 7,2. E essa é a altura máxima que ele atinge, que ele chamou de H. E essa é a outra parte da nossa resposta do exercício 3. Música 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 Tchau, tchau.